Vamos colocar-nos em pé e estaremos orando. Hoje é culto de missões, irmãos, e nós vamos orar e estaremos passando aos irmãos responsáveis por este trabalho. Querido Deus, nós te agradecemos nesta noite, pelo dia que temos passado em tua paz, pela grande vitória que o Senhor tem nos dado por esta oportunidade de estarmos aqui novamente, Senhor, após uma semana que temos passado, o Senhor tem nos dado esta oportunidade de estarmos aqui para te adorar, Senhor, para te louvar, te glorificar, porque a ti pertence toda honra e toda glória. Senhor, que o teu Espírito Santo venha encher a tua casa nesta noite da tua glória, venha encher os nossos corações da alegria do céu, venha alcançar os pecadores, Senhor, transformando as vidas, operando grandes maravilhas neste culto, Senhor. Tu és o Deus em que nós confiamos, o Deus em que nós temos entregado inteiramente a nossa vida. Pai querido, curas a enfermidade do meio do teu povo, batiza com o Espírito Santo, opera grandes maravilhas, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós te agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus que vive, que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Sauda, amada igreja, com a paz do Senhor. Dado o seminário de casais que teve no segundo domingo, hoje nós mudamos para hoje o culto de missões. Então hoje estaremos tendo o nosso culto de missões, onde relembramos, e estamos aqui para relembrar, lembrar dos nossos missionários que estão no campo, levando a palavra do Senhor, cantando e chorando, né? Diz a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor seja levada a toda a humanidade. Vamos ver, irmãos, a carista era louvando ao Senhor, e nós todos louvando a Deus nesta noite. Amém. Sauda, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 401. Jesus voltará, é o título do hino. Os irmãos que não têm ar, podem acompanhar no telão. Mas vamos cantar todos. Juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus voltará, é o título do Senhor. Já que este mundo o mar se revolta, Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, Breve Jesus voltará. Crição acorda, sua vida é certa, Breve Jesus voltará. Pra recebê-lo, estás bem alerta, Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, Breve Jesus voltará. Breve proclama, faróis pecadores, Breve Jesus voltará. Não, 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 as tristezas tem dores, Breve Jesus voltará. Não, 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 as tristezas tem dores, Breve virá, breve virá, Breve Jesus voltará. Consola o coração, ele clama, Breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Pra sua corda, o bom rei vos chama, Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, Breve Jesus voltará. Aleluia, Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O próximo ainda, por favor. 541 irmãos. Vamos louvar com mais destino O nome do Senhor Calvário, revelação de amor Aleluia Glória a Deus Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Calvário, calvário Oh, revelação de amor Deus amou a todo o mundo Que seu filho ofereceu Oh, revelação de amor Oh, Senhor na cruz morrendo De nós se compadeceu Oh, revelação de amor Calvário, calvário Calvário, calvário Oh, revelação de amor Calvário, calvário Calvário, calvário Calvário, calvário Oh, revelação de amor Calvário, 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 calvário Glória a Deus Glória a Deus Salve, amada igreja Com a paz do Senhor Abrimos a nossa Bíblia No livro de Coríntios 1 Coríntios, capítulo 16 Versículo 10 Amém? Diz assim 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10 E se Timóteo for verde que esteja sem receio entre vós Porque trabalha na obra do Senhor como também eu Ninguém, pois, o despreze Mas encaminhai-o em paz Para que venha ter comigo isto que o espero com os irmãos Acerca do irmão Apolo Muito lhe tenho reconhecido Que fosse ter convosco em companhia dos irmãos Mas de modo algum era a vontade dele ir agora Irá, porém, quando se lhe deparar boas oportunidades Aqui, amado, o apóstolo Paulo estava dizendo Que Timóteo, um grande obreiro do Senhor Que os irmãos recebessem ele ali Onde ele se fosse enviado Por Timóteo ele não queria ir Mas quando a chamada é de Deus Não tem aquele negócio, não vou Porque Deus sabe trabalhar Deus sabe agir na vida do cristão Mas pela própria vontade dele aqui Que a Bíblia está nos ensinando Não era boa vontade dele Mas ele tinha um ídio Uma obediência ao Senhor De obedecer a palavra de Deus Quer dizer, eu e você Nós temos o nosso conhecimento diante de Deus Muitas vezes nós ficamos assim Será que é de Deus? Será que essa é a minha oportunidade? Até mesmo a sua vinda à igreja aqui Talvez você está dizendo Hoje eu vim contrariado para a igreja Eu vim do modo que eu não aceitaria eu ter vindo Vou falar até uma palavra aqui Talvez você abriu seu guarda-roupa E você não pegou a roupa que você queria chegar até aqui Mas devido ao horário Você diz, não, eu vou com essa Porque eu sei que Deus tem algo para mim Eu não posso perder o culto nesta noite Talvez você pegou até a meia enganada Mas que você veio, você veio Você sabe por quê? Não é a tua própria vontade Mas é a vontade de Deus Em tua vida Que o teu coração se alega E está na casa do Senhor E nós vamos orar neste momento Eu rogo aos irmãos que oram em meu favor E assim um ora pelo outro E Deus vai nos abençoando Amém? Senhor nosso Deus Em teu nome Jesus Nós estamos aqui na tua presença nesta noite E o teu povo se encontram aqui Oh Pai Pedindo a tua misericórdia A tua graça Eu rogo a ti Oh Pai Implora este povo nesta noite Que eles chegaram aqui com esse propósito Que esta obediência ao Senhor Porque crê na tua palavra E crê Senhor na pregações dos santos Crê Senhor na palavra dos santos Eu creio Pai Que através do nosso clamor Da nossa pedição O Senhor há de mandar a resposta O Senhor há de mandar a solução Para os teus filhos Nesta noite Oh meu Senhor Aqueles que chegaram aqui enfermo Oh Pai Somente o Senhor pode curar Somente o Senhor pode libertar o teu filho Desta enfermidade Senhor A enfermidade que só o Senhor pode curar Só o Senhor pode restaurar E eu creio Senhor nesta noite Através da nossa pedição O Senhor há de mandar a bênção nesta noite Para nós contemplarmos a vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muitas vezes me perguntam Por que eu sou tão feliz Porque vivo só cantando Sempre, sempre a sorrir Eu respondo com alegria É Jesus que habita em mim Sou filho de um Deus vivo Que sempre cuida de mim Sou muito rico Sou milionário Sou milionário Eu tenho frio Eu sou feliz Aqui no mundo Eu tenho rádio Mas já o céu tem um palácio para mim Mantenho com alegria Mantenho com alegria A volta de meu Jesus Para me levar com Ele E morar no céu de luz Pois Ele me prometeu Lá no céu um galardão Ali terei um novo nome Gozarei a salvação Mantenho com alegria Mantenho com alegria Sou milionário Sou milionário Eu tenho grito Eu sou feliz Aqui no mundo Não tenho nada Mas já o céu tem um palácio para mim Você é o meu amigo E você é o meu amigo Quisa sempre a me ouvir Se tu queres ser feliz É só a Jesus seguir Então serás como eu Viverás sempre a cantar Serás também milionário Com Jesus irá gozar Sou muito rico Sou milionário Eu tenho Cristo Eu sou feliz Aqui no mundo Não tenho nada Mas já o céu tem um palácio para mim Eu tenho Cristo Eu sou feliz Aqui no mundo Não tenho nada Mas já o céu tem um palácio para mim Você é feliz com Jesus? Tem muitos que tem muita riqueza, mas não tem felicidade Porque a felicidade em nossa vida é Jesus quem traz a nós Amém? Aleluia Só justificando aqui, o pastor Elias deixou um recado que ele foi no setor Está visitando aí as congregações, mas até o final do culto ele está aqui conosco Também o Efraim, o irmão Alexandre está ali na sede Que hoje é o último dia ali do congresso de missões que está tendo ali Amém? Irmãs do circo de oração, pode louvar o Senhor já? Vamos ouvir as irmãs do circo de oração E nós continuamos adorando ao Senhor, louvando a Ele Porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor Pertence somente ao nosso Deus eterno e maravilhoso Logo após as irmãs, o grupo de louvor Também está com a oportunidade de louvando ao Senhor E aí Obrigado. Obrigado. Tu és meu remédio, nas trevas Tu és minha luz, nas lutas que enfrento, Tu és meu escudo, Jesus. Por mais distante respeita, o Teu levamento é Ti, conserva o Teu moço constante, que está sempre perto de mim. Eu preciso de Ti, Jesus, como Deus te servir ao mar, como posso seguir sem a Tua luz, o Teu caminhão. Fique perto de mim, Jesus, não me deixe sofrer sem mim. Eu preciso de Ti, como os peixes precisam do mar. O povo sempre se sente, na hora da angústia Tu és. Quando não vejo saída, os problemas não podem ser. A solução vem na hora, então a minha alma flora. Eu preciso de Ti, Jesus, como Deus te servir ao mar. Como posso seguir sem a Tua luz, o Teu caminhão. Fique perto de mim, Jesus, não me deixe sozinha sem mim. Eu preciso de Ti, como os peixes precisam do mar. Eu preciso de Ti, como os peixes precisam do mar. Eu preciso de Ti, Jesus, não me deixe sozinha sem mim. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Gostei de convidar você a ficar em pé neste momento, juntamente conosco e adorar o nome de Jesus. Independente de qualquer situação dos nossos pecados, Deus nos ama. Amém, irmãos? Amém. 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 O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia E tão de repente não vejo mais minhas aflições Pois eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é No tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me amou Aleluia, Jesus Adoramos o Senhor nesta noite, oh Pai Em ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia E tão de repente não vejo mais minhas aflições Pois eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me amou Oh, Ele me amou Oh, Ele me ama Ele me ama Ele nos ama Oh, Senhor Me ama Ele 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 me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Poder assentar-lhes ao teu nome de Jesus Aleluia, louvadas o nome do Senhor que Ele nos ama né irmãos Quero ler aqui com vocês em João capítulo 15 no versículo 18 Por certo, com certeza Deus tem algo para falar para alguém nesta noite, nesse versículo amados Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim Isso Jesus dizendo irmãos Talvez você chegou aqui nesta noite Nós temos, o crente tem que estar preparado Porque o mundo nos odeia A palavra diz isso Então talvez se você está sendo rejeitado pela sociedade Pelo mundo que está aí fora Porque você de repente se converteu Você está frequentando aqui Saiba de uma coisa Que Jesus é maior para as nossas vidas Se você está sendo rejeitado Dê glória ao Senhor Jesus Porque o mundo odiou a Jesus E antes de odiar a nós Jesus foi odiado a ponto de ser crucificado na cruz do Calvário A humanidade o matou Porque ele foi odiado pelo mundo Aleluia E se nós estamos aqui nesta noite É porque Jesus tirou nós lá do mundo E nos trouxe aqui para estar aqui adorando a Ele nesta noite Aleluia Então, irmados irmãos Se nós estamos aqui e o mundo está nos odiando É porque o inimigo não quer que nós estejamos aqui Mas o Senhor quer que você esteja aqui Porque você foi escolhido por Deus Para estar aqui adorando, louvando a Ele nesta noite Porque a sua alma para o Senhor tem muito valor A sua vida, a sua alma custou para o Senhor Não foi ouro e nem prata Mas foi o sangue do Senhor Jesus Jesus vertido lá na cruz do Calvário Aleluia Louvado és o nome do Senhor Mocidade louvando a Deus Vamos ouvir a mocidade logo após O Cláudio também O Xará estará trazendo uma palavra para nós nesta noite بés O Cláudio Munes O Cláudio Munes Se inscreva no canal 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 E aí E aí Passo Senhor para a igreja Amém Abrimos as nossas Bíblias Está escrito assim Amém Por favor E aí Amém 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 Através Amém 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 foi anotado, levante a sua mão para nós conhecê-los que está aqui, pessoas, muito obrigado pela sua presença, mais alguém que está conosco ali atrás também, muito obrigado pela presença de vocês, aqui é o melhor lugar onde você poderia estar nesta noite, é o lugar onde estamos adorando ao Senhor, para que Ele possa receber a nossa adoração. Como vamos dizer nossos amados visitantes nesta noite, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Evangelista Gerson. Esta noite também o saúdo da Amada Igreja e do Pato do Senhor, amém? Ficamos em pé, irmãos, para fazermos a leitura, se encontra em Provérbios, capítulo 3, versos 5 ao 10, louvado seja Deus, Deus é fiel e Ele vai abençoar a nossa vida nesta noite, amém? Quantos crê? Provérbios 3, dos 5 ao 10, que nos diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as premissas de toda a tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares, amém? É a palavra de Deus, irmãos. Ele disse e Ele é fiel, não é um homem, Ele diz que Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele disse aqui é fiel. Se você honrar o Senhor, com certeza que se você temer o Senhor, Ele vai te surpreender nesta noite. Quantos crê? Oramos ao Senhor nesta noite. Amado e querido Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, neste lugar para te alabassura, marcanta, alabaxai. Ó Deus, para te adorar, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ofertar, para darmos aquilo que é Teu, entregar, meu Deus, os dízimos, as ofertas. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é fiel para nos surpreender, o Senhor é fiel para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ó Deus, venha surpreender, meu Deus, o Teu povo que é fiel. Venha surpreender, meu Deus, este irmão, esta irmã que vai ofertar com alegria, que vai entregar, meu Deus, o que é Teu, o dízimo, a décima parte. Ó meu Deus, venha repreender o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, meu Deus, o demônio que causa, meu Pai. Ó Deus, a enfermidade, nós repreendemos, em o nome do Senhor Jesus. Venha dar vitória, meu Pai, para o Teu povo, que oferta nessa noite. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Disse Jesus, e por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Jesus se apresentou, estando os discípulos à mesa, depois de os ter exortado, por sua grande dureza, por eles não terem crido, no que lhes fora falado, quando as mulheres disseram, Jesus é ressuscitado, aonde seguir, aonde seguir, estes sinais, aonde seguir, foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir, disse Jesus para eles, E de por todos os lados, pregai o meu evangelho, eis que vos tenho mandado, quem crer e for batizado, alcançará salvação, porém os que rejeitarem, terão a condenação, aonde seguir, aonde seguir, estes sinais, aonde seguir, foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir, aos que em meu nome crerem, estes sinais seguirão, expulsarão os demônios, e os enfermos curarão, de coisa mortífera beberei, mal nenhum sucederão, e pegarão nas serpentes, novas línguas falarão, aonde seguir, aonde seguir, estes sinais, aonde seguir, foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir, foi Jesus quem falou, e ninguém poderá impedir, amém, 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 quantos querem chegar no céu? amém, amém, é só pergunta, todos que estão aqui, querem, mas nós não podemos esquecer, que nós temos que lutar, dia a dia, para que a nossa vida, esteja preparada, para que nós possamos chegar no céu, amém, aleluia, vou passar aqui para o irmão Nilson, pastor Nilson, secretário de missões do setor, está com a sequência do trabalho, eu cumprimento a igreja, com a paz do Senhor, graças a Deus, irmão, estou feliz, estou contente, com o Senhor, diz a palavra do Senhor, até aqui, Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado, e tem nos fortalecido, o Senhor, somente é o Senhor, nas nossas vidas, somente é Ele, nos nossos corações, na nossa caminhada, sem Ele, nada podemos, nada fazemos, e com Ele, somos tudo, sobre tudo, é Ele, nas nossas vidas, quero louvar o Senhor, pela vida, da igreja do Senhor, essa igreja, que nós o amamos, que nós o respeitamos, essa igreja, que tem nos amado, tem nos apoiado, tem orado, em nosso favor, muito obrigado, por tudo, que vocês têm feito, pela nossa vida, pelo pastor, desta igreja, meu amigo, que tem orado, tem nos dado, assistência, espiritual, amigo, braço, amigo, e eu louvo ao Senhor, por tudo, por tudo, abra a vossa Bíblia, irmão, queremos transmitir, uma palavra, da parte de Deus, eu não vou pregar, sobre missões, eu estava hoje, em casa, lendo, a palavra do Senhor, e eu procurando, uma palavra, para pregar, e o Senhor, me trouxe, uma palavra, nesta noite, e eu quero transmitir, a igreja do Senhor, quero ser bem, sucinto, nas minhas palavras, pois o Senhor, conhece, as nossas vidas, fizeste bem, e vim a casa, do Senhor, nesta noite, hoje, é uma noite especial, não é porque, é culto de missão, é porque, cada vez, que viemos, a casa do Senhor, mais, Ele nos abençoa, cada vez, que chegamos aqui, Ele sempre, nos ajuda, a vencer, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, até a sua volta, assim fazemos, Ele, é louvado, através das nossas vidas, 1 Samuel, no capítulo, de número 15, Deus é fiel, peço a ajuda, dos irmãos, para nos transmitir, a palavra do Senhor, os irmãos, ajudem, orando, ao meu favor, a glória, é para o Senhor, a honra, é para o Senhor, já falaram, de missão, missão, está no coração, de Deus, está nos nossos corações, está no projeto, desta igreja, está no projeto, do nosso, pastor, Antônio Dionísio, a obra missionária, tem sido uma benção, tivemos reuniões, esse dia ali, com o secretário, pastor Francisco, é, só você, estando mais perto, você vai ver, como a obra missionária, Deus tem prosperado, e o pastor Francisco, Deus deu uma visão, tão linda para ele, eu tive a oportunidade, de conversar com ele, esse mês, e ele disse, que vai cuidar, é, de Jerusalém, Jerusalém, é aqui por perto, irmão, tem muitos missionários, aqui perto, muitos missionários, aqui perto, é, lá no estrangeiro, tem, lá na Bahia, lá no outro lugar, também tem, mas aqui pertinho, tem muito missionário, e ele disse, nós vamos cuidar, dos missionários, que aqui está em Jerusalém, aqui pertinho, nas aldeias, nas glebas, aqui tem muitas pessoas, precisando de ajuda, de apoio, e eu falei para ele, isso é lindo, é maravilhoso, muito, muita vez, não é lembrado, os nossos missionários, aqui na nossa região, e ele disse, que está cuidando, está aí na casa, está arrumando a casa, dos pastores, arrumando a igreja, dando uma coisa dali, eu falei, Deus vai abençoar, mais ainda, esse trabalho missionário, porque Deus se agrada, e é louvado o nome dele, quem achou, diga amém, diz a palavra do Senhor, assim irmão, é, 15, versículo 1, e disse Samuel ao Saul, enviou-me o Senhor, a ungir, de reis, sobre o, seu povo, sobre Israel, portanto, ouve agora, a palavra, do Senhor, assim diz o Senhor, dos exércitos, castigarei a Meleque, pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs, no caminho, quando, esse subia, do Egito, vai agora, e fere a Meleque, destrói totalmente, a tudo, o que tiver, nada lhe poupe, matará, os homens, a mulher, os meninos, criança, de peito, bois, ovelhas, e camelo, Deus nos dera, esta palavra, irmão, eu quero dar, um tema, para esta mensagem, obediência, a Deus, e ao seu dever, obediência, a Deus, e ao seu, dever, nós conhecemos, a história, a história, da palavra, do Senhor, verídica, que ela, fala, aos nossos, corações, e eu quero, trazer, para os nossos, dias, atuais, que estamos, vivendo, a palavra, do Senhor, muitas vezes, ela é pregada, mas, muitas vezes, nós não, compreendemos, falamos, já foi naquela época, mas, quando a palavra, do Senhor, é pregada, é anunciada, é para hoje, é para agora, é para mim, é para você, Deus, falara comigo, agora, eu quero transmitir, você vai fazer parte, juntamente comigo, porque, nessa noite, diz a palavra do Senhor, quem tem ouvido, ouça, a palavra do Senhor, e aí, diz a palavra do Senhor, irmão, que o Senhor, chamou a Samuel, e disse, para Samuel, encontrar, com o Saul, porque, Deus se agradava, da história, de Saul, Deus se agradava, da sua forma, e mandou Samuel, o profeta, o homem de Deus, que nós, conhecemos, da palavra de Deus, naquela época, irmão, dos profetas, era uma época, muito, bonita, vamos dizer assim, que o povo, tinha medo, porque, quando chegava, um profeta, na sua casa, ou ele tinha, uma notícia, boa, ou uma ruim, e quando o profeta, dizia, acontecia, então, o povo, quando viu o profeta, tinha uma referência, respeitava, considerava, tinha medo, porque, era o homem de Deus, que estava ali, diante da sua presença, e Samuel, encontrou, com o Saul, e disse, a Saul, o Senhor, me enviou, para ungir-te, rei, sobre, Israel, e outras palavras, o Senhor, me enviou, para te colocar, azeite, mais, a sua vida, para você, combater, contra os inimigos, de Deus, para pelejar, contra os inimigos, de Deus, que são muitos, os inimigos, de Deus, que está, na minha frente, na sua frente, é tentando, nos impedir, a cegar, a cidade, celestial, pois bem, Samuel, fez aquela, cerimônia, bonita, Samuel, fez aquilo, que todas as vezes, quando Deus, mandava, ele fazia, quem sabe, pegou a sua bolsa, colocou ali, o azeite, colocou o óleo, e foi, encontrar, com Saul, e Saul, temeroso, ouviu, o que ele tinha, para falar, joelhou, como de costume, e ele derramou, azeite, você agora, é rei, sobre, Israel, mas irmãos, o que me chama, a atenção, não quero, me deter, essa introdução, é que o homem, nós, ser humanos, somos propensos, mais para o mal, do que para o bem, nós, ser humanos, temos um defeito, de muitas vezes, desagradar, aquele que tudo faz, tudo fez, para nossas vidas, temos uma, uma falha tremenda, esquecemos fácil, dos benefícios de Deus, e daquilo, e daquilo, que ele passou, para nós, que não devemos fazer, é por isso, que obedece, a obediência, ao, Deus, e ao seu, dever, Deus, não quer, nada mais, nada menos, de mim, que eu, obedeço, a sua voz, e a sua palavra, Deus, não quer mais, irmão, porque, quando eu, obedeço, a voz do Senhor, e a sua palavra, o resto das coisas, são fácil, para mim, fazer para Deus, mas, quando eu, sou propenso, de não obedecer, a palavra do Senhor, de não entender, ou fazer, de ouvinte, esquecido, isso, amado Simão, muitas vezes, traz, grandes prejuízos, para as nossas vidas, espirituais, e a palavra do Senhor, irmão, Samuel, dizendo, olha, Saúl, você lembra, do rei, Ameleque, Deus, te mandou, você, e agora, pega o soldado, e ele, foi lá, pegou, duzentos e dez, homens, e foi, ao encontro, de Ameleque, e a palavra, do Senhor, disse, para Saúl, olha, Saúl, eu, quero que você, e será Deus, dizendo, irmão, porque eles, perseguiram o povo, de Deus, tardaram a ida, para a cidade, santa, prejudicaram, o povo, quantas pessoas, inocentes, morreu, amado desse rei, alguém pode dizer, coitadinho dele, coitado, não, irmão, quantos inocentes, morreram antes, porque o povo, só queria atravessar, para ir adorar ao Senhor, ir para casa, ir para onde, Deus, tinha mandado ir, e os empercílio, vinha, vinha, mas Deus, disse, cuidaria de todos, e cuidou, de todos, Deus, disse, olha, eu não quero, que você tenha pena, eu quero, que você, vai lá, mata homens, mulheres, criança, até mesmo, de peito, animais, tudo, ovelha, destrói tudo, eu quero, que você, destrói tudo, você está, entendendo, Saúl, entendi, Senhor, você compreendeu, mesmo, Saúl, você, hoje, é o rei, é o líder, que vai, direcionar, o fim, desse que, perseguiram, o povo de Deus, pois bem, irmão, Saúl, saiu dali, quem sabe, alimentar do seu ego, pegou aqueles homens, e foi até um encontro, fez, armou a armadilha, e pegou aquele povo, de surpresa, destruiu tudo, mas já viu, irmãos, aquelas, aquelas pessoas, que sempre quer, dar uma mãozinha, para Deus, dar uma mãozinha, para Deus, traz muitos prejuízos, para nós, eu vou ajudar, a Deus, um pouquinho, eu vou fazer, algo, que ajude, a Deus, Deus não precisa, da sua ajuda, quem precisa, da sua ajuda, é você e eu, eu preciso, e dependo, da ajuda dele, 24 horas, por dia, se não for, a misericórdia dele, sobre mim, eu não consigo, viver, nem um milésimo, de segundo, aqui na face da terra, mas ele é grandioso, e poderoso, ele me sustenta, aí, Saúl, chegou lá, irmãos, começou a destruir, tudo, poupou o rei, não matou, aí, o soldado, disse, olha, Saúl, está vendo, tem umas ovelhas, gordas, tem umas vacas, gordas, não vamos matar, não, vamos levar, para nós fazer, sacrifício ao Senhor, Deus não precisa, desse tipo de ajuda, tem tanta gente, tentando ajudar, a Deus, amados irmãos, tentando dar, uma forcinha, uma mãozinha, mas a palavra do Senhor, era para que ele fosse lá, somente ir, fazer o que a palavra do Senhor, mandara fazer, nada mais, nada menos, somente o que Deus, mandou fazer, nada menos, mas hoje, irmãos, eu vou fazer, uma história, mais bonita, se eu fazer assim, o profeta, vai ficar orgulhoso, e Deus também, não vai nem usar, as ovelhas, que tem lá, porque chega lá, nós vamos ter, que fazer sacrifício, não vai nem usar, as ovelhas, não vai nem usar, aquele gado, e esse homem, nós vamos deixar lá, para todo Israel, ver, que nós matamos, e vamos deixar ele sofrer aqui, mas a ordem de Deus, não era essa, Deus, muitas vezes, não dá segunda chance, Deus, muitas vezes, quando ele avisa, ele não dá segunda chance, a ordem tem que ser cumprida, como foi passada, para aquele homem, mas ele tentou, irmão, sabe o que aconteceu? tirou a noite, de um homem de Deus, sem dormir, na mesma hora, irmão, que saiu a Saúl, feliz, contente com o seu soldado, e ainda, carregando um monte de ovelha, de gado gordo, Deus falou com Samuel, até quando Samuel, terá dó, pena de Saúl, até quando, eu já o rejeitei, não quero mais, para mim, não serve mais, sabe o que aconteceu? A noite inteira, aquele homem, ficou na presença do Senhor, orando, pedindo a misericórdia, para o povo, e pela vida de Saúl, muitas vezes, irmãos, acontece isso, nas nossas vidas, nós, queremos, fazer algo, que Deus não se agrada, vou dar uma ajudinha, para Deus, o caminho aqui, é mais perto, e muitas vezes, Deus não dá a segunda, oportunidade, os irmãos, lembra do profeta, velho, que Deus disse, vai lá, leva o recado, para o rei, para aquele homem lá, só leva o recado, mas você não come, não bebe água, e não faz nada, vai lá, dá o recado, e volte, e vai-se embora, sabe o que aconteceu, o inimigo, sempre tem as atmanhas, e ele sabe preparar, a amadilha, para eu e você cair, começou, aquele homem, disse, não, fica um pouquinho, janta conosco, vamos jantar, espera um pouquinho, comeu, encheu a barriga, foi embora, na sua volta, Deus providenciou, alguém, que devorou, a sua vida, porque a palavra, do Senhor, irmão, ela tem poder, a palavra, do Senhor, irmão, ela é poderosa, e quando Deus, fala, tem que se obedecer, Deus falou, tem que se obedecer, tem que obedecer, a voz do Senhor, Saúl, perdeu o reinado, irmão, Saúl, perdeu, a sua cadeia, a sua cadeira, de rei, porque desobedeceu, a voz do Senhor, trazendo para o nosso lado, espiritual, se Deus, olhasse para nós, todos os dias, irmão, ele, quem sabe, já tinha desistido, de nós, mas a sua misericórdia, como diz a palavra, do Senhor, são a causa, de nós, não sermos consumidos, todos os dias, porque a misericórdia, dele é grande, sobre nós, quantas vezes, que Deus, fala para nós, não age assim, não faz assim, obedeça, a minha voz, obedeça, a minha palavra, guarda, no seu coração, como disse Davi, para não pecar, contra o meu Senhor, Jesus Cristo, mas muitas vezes, guardamos, em torno, em outros lugares, mas não guardamos, no coração, porque quando guardamos, temos, ressaldo bíblico, para que, quando o adversário, vier, nós estamos, preparados, e armados, para reaprender, no nome de Jesus, obediência, a Deus, é o seu dever, Deus, só quer que você, obedeça a Ele, e a sua palavra, é o seu dever, Saúl, perdeu, o seu reinado, irmão, Saúl, perdeu, a sua autoridade, o Espírito, de Deus, retirou, de Saúl, quanto prejuízo, aquele homem teve, só porque ele achou, que ele ia dar uma mãozinha, para Deus, quantos prejuízos, e outros sim, irmão, tirou a noite, de sono, de um homem, de Deus, de um líder, Deus, poderia lar, irmão, e destruir, Saúl, juntamente, com aquele soldado, mas Deus, foi até a Samuel, e disse Samuel, até quando, até quando, você vai, pedó, de Saúl, hoje, irmãos, muitas vezes, o Espírito Santo, de Deus, Ele, intercede, pela minha vida, Ele, intercede, pela sua vida, diante de Deus, com gemido, inexprimível, por causa, de muitas vezes, nós, esquecemos, dos mandamentos, do Senhor, Adão, teve prejuízo, irmão, que ficou, registrado, na história, Deus disse, está vendo aqui, Adão, tudo isso, aqui, é teu, os animais, é teu, para você, colocar nome, você vai reger, como o maestro, rege a sua banda, a sua orquestra, tudo isso aqui, é seu, mas está vendo, aquilo ali, Adão, você não, pode participar, não, pode comer, daquela ave, do fruto, da vida, é proibido, Adão, sabe, o que aconteceu, a mulher, foi lá, pegou, e influenciou, seu marido, a participar, aí, Deus, na virada, do dia, você já viu, que privilégio, que Adão, tinha em mão, Deus, chegar na virada, do dia, e disser, Adão, vamos dizer, criatura minha, aonde você está, Deus já sabia, que ele estava, já tinha pecado, Deus já sabia, mas Deus queria, ouvir, da sua voz, da sua boca, e Deus, Adão, aonde você está, eu escondi, Senhor, porque eu tive medo, eu vi, que eu estava, nu, diante da tua presença, igreja de Cristo, nesta noite, tem muita gente, correndo, correndo, quem sabe, de pastor, correndo, de irmã, do circo de oração, porque está despreparado, está muitas vezes, que a vida arruinada, porque não, obedece, a voz, do Espírito Santo, de Deus, quando o cuido, começa a ficar gostoso, quando Deus, começa a usar alguém, ele fica, na pontinha do banco, se fechar, o olho, a igreja, para orar, eu vou-se embora, porque a igreja de Cristo, Deus, tem presa, para buscar, a sua igreja, mas tem muitas pessoas, que muitas vezes, acham, que ele está, preparado, para encontrar, com o Senhor, mas está, com a sua vida, erroneamente, arruinada, os irmãos, lembra daquele jovem rico, teve, um encontro, com Jesus, ele disse, bom mestre, quem de fazer, para ter a vida eterna, Jesus disse, olha, guarda os mandamentos, ele, isso mestre, eu tenho feito, desde a minha mocidade, falou para Jesus, aí Jesus disse, olha jovem, falte, uma coisa, você vai lá, porque era um homem, muito rico, você vende, tudo o que você tem, dá aos pobres, depois você vem, e terá, um tesouro, no céu, o que aconteceu, com aquele homem, abaixou sua cabeça, e diz a palavra do Senhor, foi-se embora, avarento, tinha só aparência, de misericordioso, mas lá no fundo, irmão, não tinha nada, não ia para o céu, o que eu quero dizer, com isso, irmão, vestidura, muitas vezes, que eu sou melhor, eu faço isso, ou aquilo, não vai te levar, você a lugar nenhum, guarda, a palavra do Senhor, no coração, para não pecar, contra o Senhor, porque obedecer, irmão, é difícil, os irmãos já tentaram, com os filhos, como é difícil, os filhos, obedecer ao pai, tem uns, que obedecem mais, outros menos, mas é difícil, obedecer, irmão, e hoje, nas nossas igrejas, aqui não tem não, todos aqui, é obediente, mas por aí, irmão, o que tem de pessoa, desobediente, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, conto para vocês, um testemunho, que aconteceu comigo, aqui nesta igreja, uns 40 dias, 50 dias atrás, começou o projeto, da igreja, que os irmãos sabem, começou o projeto, da igreja aqui, nós estávamos ali atrás, e o meu pastor, sentado na mesa, comigo ali atrás, falou para mim, dar uma força, o ajudar, no projeto, da igreja, como de costume, todo ano, eu ajudo, ajudei toda pessoa, que não era nem evangélico, lá estava eu, ajudando lá, aí o meu pastor, me pediu, que eu ajudasse, sabe o que eu disse, para o meu pastor, não, não vou ajudar, pastor, não vou ajudar, eu não gosto, não vou ajudar, pastor, o meu pastor, não falou nada, para mim, o seu sembrante, amarelou, naquele instante, mas ele não falou nada, eu chegando, na minha casa, falei para a minha esposa, falei, minha esposa, eu entristeci, o pastor Elias, o meu pastor, entristeci ele, com algo, e aquilo, ficou no meu coração, e foi passando, o seu dia, dia dos pais, meu pastor, me ligou, e eu pensei comigo, ele não está bravo, teve um dia, que eu precisai, viajar o domingo, para Corumbá, uma estrada, irmãos, entre, Miramba, e Corumbá, era aproximadamente, esse horário, e o Espírito, do Senhor, começou a falar comigo, e eu comecei, cantar com Lázaro, e comecei a orar, pelas congregações, Jesus, abençoa a congregação, do fulano, meu pastor, meu amigo, abençoa a congregação, do ciclano, que haja conversão, de alma, Senhor, e comecei a orar, irmão, e senti a presença, do Espírito Santo, falei, Jesus, abençoa a igreja, do novo Amazona, abençoa o meu pastor, naquele momento, houve um silêncio, naquele caminhão, eu dirigindo, bateu uma tristeza, tão grande, no meu coração, e o Espírito, do Senhor, falar ao meu coração, você entristeceu, o meu ungido, e o Espírito Santo, do Senhor, começou a falar, mais no meu coração, e eu quero, que você, chegue lá, e peça, perdão, para ele, faça um compromisso, com ele, ele não quer, nada mais, ele quer, que você, só, o ajude, e quando, eu, fui separado, apaixonado, eu passei, no crível, e falei, diante da igreja, que eu, estava disposto, a cumprir, os mandamentos, aquilo, que a igreja, pedi, nós estaríamos disposto, nós erguemos a mão, e naquele instante, eu comecei a chorar, falei mistério, com o Senhor, e o Espírito Santo, do Senhor, falaram ao meu coração, e eu, falei comigo, lá no caminhão, chegando em casa, vou chamar, minha esposa, meus filhos, e vou dizer, vou apoiar, o projeto, da igreja, juntamente, com o meu pastor, quando eu cheguei, no sábado, antes da convenção, cheguei, na sexta-feira, à noite, quando foi no sábado, ele me ligou, você não vai vir, na convenção, falei, acabei de chegar, ontem, pastor, e eu ansioso, irmão, para pedir perdão, aí, ele disse, vem aqui, na central hoje, nós vamos separar, alguns obreiros, eu quero que você, ajude a orar, por eles, falei, eu vou estar aí, pastor, mas o meu coração, é que ele está, mais perto dele, quem sabe, para alguns, aqui nesta noite, isso não tem, nenhuma importância, para você, não tem, mas para mim, teve grande importância, e o Espírito Santo, do Senhor, falaram ao meu coração, quantos, creem que o Senhor, ainda fala, irmão, porque vivemos hoje, irmão, tem muitas pessoas, que não creem mais, que o Espírito do Senhor, fala, tem pessoa, que não acredita, mais que o Senhor, fala, está tão endurecido, o coração, que acha, que o Senhor, não fala mais, irmão, se o Senhor, não falar mais, conosco, o que, que nós estamos, fazendo aqui, ele fala, todos os momentos, na sua casa, aonde você estiver, ele tem poder, para falar com você, através do Espírito Santo, do Senhor, o Espírito do Senhor, fala, irmão, e quando ele fala, algo lá dentro, mexe, tão forte, e eu cheguei na central, irmão, estava cheio, sabe aonde eu sentei? Na primeira cadeira da frente, falei, Deus tem mistério, comigo, sentei do lado, da nora do pastor, estava lá, e ele passava, meu amigo, e lá no meu coração, dizendo, eu quem sabe, eu te deixei uma noite, sem dormir, mas o Senhor, me perturbou, também naquela noite, e eu vou pedir perdão, acabou o culto, irmão, ficamos por ali, a Josiane, estava presente, no dia do acontecimento, chamei ela, falei, Josiane, eu preciso falar, com o pastor hoje, estava, também amancida, falei, eu preciso, falar com o pastor, hoje, é hoje, pedi perdão, para ele, irmão, sabe o que aconteceu, irmão, do partir do momento, que eu falei, que eu ia pedir perdão, e eu não andei, 20 quilômetros, o inimigo foi lá, e puh, furou o pneu, do meu caminhão, furou, irmão, do meio do nada, quem conhece, aquela cidade lá, não tem posto, não tem nada, e eu fui andando, o pneu foi, o caminhão, com 13 mil quilos, foi ele, foi ele, não ia mais, falei, agora, o que eu vou fazer, desci, peguei uma lanterninha, não falei, não tem jeito, troco, aqui, ou vou dormir, e agora, levantei, o caminhão, falei, Jesus, me dá força, porque, porque aqui, não tem nada, estou sozinho, aqui, agora, comecei, agradecer, a senhor, por tudo, irmão, eu troquei, o pneu, com 40 minutos, sozinho, louvando ao senhor, eu tinha, que estar lá, depois da ponte, depois da receita, umas 8 e meia, fui chegar, nem na minha, depois da ponte, cheguei, era 1 hora da manhã, mas louvando, ao nome do senhor, porque ele, tinha colocado, no meu coração, que eu tinha aqui, da marcha ré, eu não sei, se Deus, tem falado, contigo, alguma coisa, e eu pedi perdão, chamei, a secretária, a esposa, e pedi perdão, para ele, e recebi, um abraço, tão gostoso dele, e depois, fiquei sabendo, que ele ficou triste, comigo, naquele dia, irmãos, entristeceu, o homem de Deus, e deixei ele, uma noite, de sono, sem dormir, é consequência, muito séria, Saúl, depois da sua demediência, Deus, foi lá, visitar Samuel, Samuel, não tinha nada a ver, irmão, Samuel, não tinha nada a ver, mas ele foi lá, vamos dizer, foi você, que ungiu ele, eu quero que você, vai lá, e também, desconsagra ele, Deus, irmãos, é poderoso, Deus, é glorioso, é por isso, que eu digo, irmão, Deus, muitas vezes, não dá outra oportunidade, para nós, só dá uma oportunidade, você lembra da mulher de Ló, Deus disse para a mulher de Ló, escape pela tua vida, não olhe para trás, só tem essa oportunidade, escapa logo, porque os anjos, vão meter fogo, de Sodoma e Gomorra, corre, a mulher olhou para trás, sabe o que aconteceu com ela, virou o estátua de sal, ficou lá, e ó, sua filha, seu esposo, foi embora, foi embora, mas obedecer, irmão, é melhor, obedecer é melhor, obedecer é melhor, irmão, obedecer a palavra do Senhor, nós temos vida, para todos sempre, obedecer os projetos, do Senhor, que Ele tem para nós, é melhor, poderia ter uma história, muito bonita, de Saúl, irmão, Saúl, foi um rei, que fez isso, ou mais aquilo, mas a história, foi curtinha de Saúl, porque não deu ouvido, a voz do Espírito de Deus, eu quero ter vida, eu quero viver, até o Senhor me chamar, eu quero ter vida, na presença do Senhor, olha o que diz a palavra do Senhor, irmão, Samuel, marcou um encontro com Saúl, e Saúl ainda tentou, já viu aquelas pessoas, que está errada, pastor Jorge, e eles tentam armar um caminho longe, para dizer não, foi tudo bem lá, foi tudo bem, foi tudo maravilha, Samuel, aí Samuel, Samuel já sabia, porque Deus tinha revelado, irmão, Deus já tinha mostrado, para ele, aí Samuel disse, olha, que barulho é esse, de ovelha, que mugido, é esse, de, de bois, que isso, aí é o desengonçado, irmão, o errôneo, ele tenta armar um jeito, não, profeta, não, homem de Deus, eu trouxe, eu trouxe, para nós fazer um sacrifício aqui, e adorar ao Deus, Deus não quer, dessa forma, ajuda a sua, não, Ele quer que eu, e você, seja obediente, a Ele, e a sua palavra, porque fazendo isso, irmão, nós vamos ser tão abençoado, fazendo isso, irmão, nós vamos ser tão, tão, feliz, na face da terra, os irmãos lembram a história, daquele homem depois, e diz que ele ficou, tão desesperado, irmão, tão desesperado, ficou Saúl, Saúl ficou, entemunhado, pulou no homem de Deus, rasgou-se suas vestes, Samuel disse, olha, como partisse a minha veste, hoje, é partido de ti, o seu reinado, Deus te tira hoje, e te dá, a outra pessoa, Deus apoderou, os irmãos, para bater, para bater, irmão, o soberbo, mas, Deus também, dá graça, irmão, e exalta, humilde, na presença, de muitas pessoas, é ele, que faz essas coisas, ele, amados irmãos, o exaltado, na presença dele, não tem vez, mas, humilde, ele se alegra, e sempre o abençoa, não importa, não importa, irmão, que muitas pessoas, têm tentado, te humilhar, não importa, não, humilharam, Jesus Cristo, atrapalharam, também, o projeto, de Jesus Cristo, mas, aquele que o ajudaram, foram abençoados, por ele, os irmãos, lembra de Abraão, como Abraão, foi abençoado, na face da terra, a história linda, que ele teve, Deus disse, chegou a noite, diz Abraão, era obediente, eu quero que você, amanhã, de manhã, levante bem cedinho, e vai lá no monte, Abraão, e oferece, o teu filho, em sacrifício, para mim, Abraão, aquela noite, eu creio, que não teve, nem um sono, ficou a noite, aos pés do Senhor, orando, Senhor, o Senhor, me deu, mas, não falou nada, nem para sua esposa, irmão, Abraão, levantou de manhã, cedo, disse Isaac, meu filho, vamos fazer, o sacrifício, ao Senhor, chamou dois servos, e Deus disse, olha Abraão, no monte, que eu ainda, vou te mostrar, a Bíblia, não diz, irmão, quanto um dia, ele caminhou, mas, eu faço, analogia, que ele caminhou, alguns dias, para Deus, mostrar o monte, para ele, lá, estavam os moços, carregando, puxando os animais, com os apetechos, de fazer o sacrifício, aí, irmãos, chegou no local, Deus mostrou, para Abraão, está vendo lá, Abraão, o monte, é aquele lá, que eu quero que você, ofereça, para mim, o seu único filho, alguém, poderia dizer, mas, esse Deus, é tão injusto, Abraão, esperou tantos anos, para ter um filho, agora, Deus, quer tirar, esse filho dele, Deus, conhece, irmão, até onde, você, pode ir, até onde, você, tem obediência, a ele, ele conhece, ele conhece, irmão, se você, é obediente, menos, fiel, a ele mesmo, Deus, sabia, que Abraão, era fiel, a ele, Deus, sabia, que Abraão, não ia negar, para ele, o seu único filho, aí, aquele filho, da promessa, disse, pai, eu estou vendo aqui, pai, o cutelo, a lenha, e o fogo, uma cadeira, a ovelha, para o sacrifício, aí Deus, aí Abraão, olha para o seu filho, com um aperto, no coração, e quem sabe, abrace, Deus, e diz, Deus, proverá para si, o cordeiro, meu filho, Deus, proverá para si, meu filho, o cordeiro, e quem sabe, é o coração, de Abraão, Deus, já tinha se alegrado, mas, viu, até onde ia, a sua obediência, Deus, quer, que eu, e você, igreja de Cristo, sejamos, obediente, a ele, e a sua voz, eu não sei, se você tem, quem sabe, preocupado, nesses últimos dias, tirado a paz, de alguém, tirado a paz, do homem de Deus, tirado a paz, quem sabe, da mulher de Deus, por causa, bicho daquilo, Deus, manda dizer, nesta noite, sem medo, de errar, debaixo, do sangue, do cordeiro, obedecer, é melhor, do que fazer, sacrifício, obedecer, é melhor, está debaixo, da obediência, de Deus, é melhor, está ouvindo, a voz, do Senhor, é melhor, do que Deus, chegar ao homem de Deus, e disser, até quando, peras, dó, desse aí, porque eu, já o rejeitei, Deus é mistério, nesta noite, para com a sua vida, eu saí daqui, na sexta-feira de manhã, na quinta-feira à noite, eu tinha quatro cidades, para fazer, eu peguei o meu terno, coloquei na minha mala, e disse para minha esposa, aonde eu parar, em qualquer cidade, eu vou estar congregando, mas sabe o que aconteceu, mercado que não recebia, nenhum, nunca recebeu sábado, eu cheguei lá, e falei, olha, eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora, você podia me receber, gerente, me ajudou, eu disse a mercadoria, e eu cheguei ontem, aqui a sete-meia, porque Deus tinha um encontro, comigo, nesta noite, com você, para dizer para você, nesta noite, Ele tem um compromisso, com você, melhor obedecer, do que sacrificar, colocamos de pé, Juarez, vamos cantar aquele lá, Juarez, já vou passar para o pastor, Deus quer que você, somente uma coisa, obedecer, a Deus, e ao seu dever, porque irmãos, no dia que nós estamos vivendo, parece que as pessoas, irmão, parece que as pessoas, não tem mais aquele compromisso, que tinha antes, parece que as pessoas, irmão, não respeitam mais, como respeitavam antes, não consideram, mãos, mas, ai daquele, sabe o que aconteceu, com o Davi irmão, Deus ungiu o Davi, como rei, sabe o que aconteceu, ele foi perseguido, por Saúl, por várias vezes, Davi tinha oportunidade, de matar, Saúl, ele disse, ai de mim, tocar no ungido, do Senhor, mas ele não era mais, mas ele tinha, uma consideração, considera, nesta noite, aquele que tem, zelado, pela sua vida, ele cuida, da sua vida, nesta noite, o Senhor, falaram, o meu coração, o Senhor, falaram, o meu coração, que eu tinha, que voltar, dar uma charré, no meu carro, e pedir perdão, se nessa noite, você tem tentado, tirar, o sono, do homem de Deus, da mulher de Deus, com coisinhas, banais, desta vida, que vai ficar, olhe para Jesus, nesta noite, peça perdão, e ele vai, te abençoar, número 12, por favor, eu sinto Deus, nesta noite, eu vou ser nesta noite, se nesta noite, você, quiser vir, receber a oração, as coisas de Deus, se humilde, diante do Senhor, são mistérios, se humilhar, diante do Senhor, se tiver, com consciência, que você precisa, desse Deus, e quem tentar compreender, morre sem entender, o que é, mistério, eu vou orar por você, juntamente com esses pastores, assim como Deus, falaram comigo, vai falar contigo, pela madrugada, labaxoriana, labaxai, porque ele é fiel, ele vela, pela sua palavra, para cumprir, dia por dia, nas nossas vidas, aleluia, 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 me explique, como é que um homem, entra numa cova, de leões, e sobrevive, pela manhã, ainda dá o grito, rei, aleluia, para sempre, viver, eu quero orar, por você, e se você puder, me dê uma explicação, fecha teus olhos, para te adorar, a Jesus Cristo, nesta noite, como é que uma chavala, madeira, consegue abrir o mar, você que entrou, pela primeira vez, aqui neste lugar, Deus te ama também, atravessar, estude esse fenômeno, e se puder, me dê uma explicação, você me explique, como é que treze voltas, e um grito, coloca muro no chão, sem precisar de bomba, depois do grito, se ouve a implosão, é difícil imaginar, pois esse assunto, é maravilhoso, é muito sério, você me explique, Deus é maravilhoso, neste lugar, como é que três jovens, entram numa fornalha, e não se queimam, e Deus, para deixar sua marca, lá dentro, ainda passeia, você não sabe explicar, pois esse assunto, é mistério, é mistério, sai do seu lugar, é mistério, se humilha diante do Senhor, as coisas de Deus, porque Deus, por certo, vai te exaltar, você que está triste, no seu coração, é mistério, Deus quer te alegrar, nesta noite, Deus quer te ajudar, nesta noite, entender, a você superar, mistério, alabaxor, e anda alabaxai, aleluia, suricanta alabaxor, e explique, sumiando alabaxai, como é que de uma só vez, Deus escuta, todos nós, e de forma alguma, Ele confunde, a nossa voz, quando estamos de joelho, clamando a Ele, em oração, você me explique, como é que Deus complica, descomplica, e explica, porque complicou, sem nunca ir a uma escola, mas dos professores, Ele é o professor, o Espírito do Senhor, deve haver em algum lugar, para isso, uma explicação, o Espírito de Deus, está neste lugar, Ele quebra todas as barreiras, como é que Deus, desce ao mundo, para morrer, Ele quebra todo o empecilho, nesta noite, Ele vai mudar a história, mesmo sabendo, que eu era todo, cheio de defeitos, Ele quer te dar perdão, aquela morte, lá no volto, está certa, essa noite, uma explicação, você me explique, como é que Deus, derrama sobre nós, o Espírito Santo, porque o céu, só é dos humildes, que com gemidos, intercede por nós, e expira nosso canto, e ainda derrama, nessa igreja, uma cachoeira, de unção, é mistério, aleluia, é mistério, adore a Jesus Cristo, as coisas de Deus, receba o Espírito do Senhor, na sua vida, não tem explicação, aleluia, são mistérios, O Espírito do Senhor, é poderoso, para a gente entender, quem tenta compreender, morre sem entender, porque é, mistério, aleluia, 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 me explique, eu sinto o Senhor, como foi naquele tempo, que aquele livramento, aconteceu, foi por um fio, muito, muito pouco, que você não morreu, quando pensaram, que você tinha morrido, Deus te colocou, de pé, você me explique, aqueles pedacinhos, de hino, que você canta, dentro do teu lar, e quantas vezes, não sabes a letra, mas, não deixas de cantar, e através do teu louvor, Deus vai aumentando, a tua fé, você me explique, como é que você sofre tanto, e ainda consegue cantar, mesmo sem força, se arrastando, mas hoje, conseguiu chegar, estás aí, parece que nada atinge, o teu coração, ainda é mistério, o que Deus, irá fazer, na tua história, enquanto não chega o dia, aproveita, vai cantando, e dando glória, que ele hoje, abraça, a tua alma, e o teu coração, que Deus vai fazer, como você vai vencer, por isso, não faça perguntas, Deus sabe, o que está fazendo, como ele vai agir, como ele está aqui, tentar compreender, como você vai vencer, vai ficar sem entender, fazendo perguntas, a Deus, mas Deus, não vai responder, pois na tua vida, ele trabalha, mistério, Deus, Deus é mistério, na sua vida, nesta noite, amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós te louvamos, e te damos graça, Senhor, porque o Senhor, é maravilhoso, é glorioso, é santo, nas nossas vidas, abençoa, Senhor, nesta noite, cada um, dos teus filhos, cada um, que estão neste lugar, que conhece, meu Senhor, que ele precisa, da misericórdia, do Senhor, o ajuda, o ajuda, Senhor, faça compreender, faça o entender, porque o Senhor, é mistério, e mistério, nas nossas vidas, abençoa, a tua igreja, abençoa, teus filhos, e nos consiga a paz, na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém, meus amados, senta aí um pouquinho, por favor, meus irmãos, Elton, cadê o Elton, está aí? Elton, cadê? Dá uma mensagem aqui, rapidão, meu filho, meus amados, o Elton vai falar das crianças, o trabalho que nós vamos ter, eu salto os irmãos, com a paz do Senhor, para mim, é motivo de bastante alegria, estar aqui, falando, de um assunto tão nobre, e gostoso, que é as nossas crianças, e, para aqueles irmãos, que ainda não, não estão sabendo, nós estamos programando, para o próximo dia 12 de outubro, nós realizarmos aqui, um evento, o segundo encontro infantil, da congregação, do setor 7, né, é a nível setor, e, para isso, nós, gostaríamos, de contar com a colaboração, e com o apoio, de todos os pais, que estão aqui presentes, quando, nós estamos completando, três anos, à frente do Ministério Infantil, quando nós chegamos, assumimos, o trabalho, nós tínhamos, aproximadamente, 25 crianças, aqui, e hoje, gira em torno, a cada, a cada domingo, não menos, que 70, entre 70, a 85 crianças, por, domingo, isso é bom, isso é sinal, que a igreja está crescendo, que os irmãos, estão fazendo filho, também, né, nós tínhamos, uma única sala, nós tínhamos, uma única sala, quando nós iniciamos, hoje, nós temos, três salas, nós temos, três salas, nós temos, uma sala, eu gostaria, que os meninos, do som aí, Adriano, pudesse, nós vamos passar, algumas fotos, para os irmãos aí, terem uma ideia, do trabalho, que nós estamos fazendo, ali no fundo, da igreja, ali no fundo, a gente, o que nós fazemos ali, é, um culto, um culto, com as crianças, a gente não brinca, com as crianças, eu não saio, da minha casa, para brincar, com o seu filho, eu saio, da minha casa, para levar, a palavra de Deus, para eles, de manhã, eles participam, da escola bíblica, do Minical, que os professores, são um dos grandes, responsáveis, por este grupo, está aí hoje, louvando, adorando, eles, a teoria, eles aprendem na escola, e a prática, no culto à noite, então a gente, cultua com eles, como vocês cultuam aqui, não tão confortável, né, no ar condicionado, nas poltronas, mas enfim, a gente, não deixa de adorar, ao nome do Senhor, esse aí, é o nosso primeiro, encontro infantil, que nós tivemos aí, os irmãos vão, vão olhando as fotos, talvez vão até identificar, os seus filhos aí, aqueles que de repente, nem sabem, que seu filho, louva, lê a Bíblia, conta um testemunho lá, você vai ver, de repente, seu filho aí, numa foto dessas aí, e então, no dia 12, nós vamos realizar aqui, o segundo encontro infantil, e nós vamos contar com a presença, de uma pessoa de fora, uma irmã que trabalha com, com crianças, e ela vai fazer aqui, várias apresentações, né, para as nossas crianças, e neste evento, nesse evento específico, as crianças que estarão, conduzindo o trabalho, 100% dele, nós, simplesmente, vamos dar, só um suporte, aqui na retaguarda, eles vão iniciar o culto, eles vão fazer oração, vão ler a palavra, eles vão dar oportunidade, eles vão, comandar este dia, dia 12 de outubro, então, para isso irmãos, o pastor nos deu a oportunidade aqui, nós tínhamos até algumas coisas, para falar, mas o tempo não vai nos permitir, o pastor, abriu esse espaço, para nós falarmos, e podemos contar, com os irmãos, durante esses três anos, acho que, em nenhuma das vezes, nós solicitamos aqui, ajuda financeira, da igreja, e nesse, nesse encontro agora, a gente vai precisar muito, do apoio dos irmãos, tudo isso que os irmãos, estão vendo ali, aparelhagem de som, brinquedos, os brinquedos, são para aquelas crianças, de zero a três anos, de um a três anos, que nós temos uma sala ali, então, a gente adquiria alguns brinquedos, para eles, um tatame, que é um tapete grosso, para eles ficarem mais confortáveis, e se no eventual, o tombo, que eles levar, não vão se machucar, não vão se esfolar, tudo isso, para protegê-los, e oferecer, a gente procura oferecer, o melhor que nós temos, para o seu filho, porque nós amamos você, embora, alguns aqui, nós nem, talvez, tivéssemos, trocado, alguma palavra, ou alguma informação, mas ainda assim, irmão, nós amamos você, sabe por quê? Não só eu não, as pessoas que estão aqui, a Dani, a Daiane, o Wanderson, a Beatriz, a Elisandra, a Rebeca, a Elayne, Cristiane, Camila, a Grazi, e a Juliana, essas pessoas, nos ajudam ali, nesses trabalhos, que vocês estão vendo aí, essas pessoas, amam vocês, quanto nós, quanto eu amo vocês, por quê? Porque a gente abre mão, do nosso domingo, acredito que vocês, não me veem que quase, vocês não me veem, este culto de domingo, se alguém me vê, aqui na igreja, geralmente é na sexta, quando às vezes, quando eu posso vir, às sextas-feiras, que eu me atrapalho, e não posso vir, eu tenho alguns compromissos, e não posso vir no culto de sexta, mas no domingo, é raro o domingo, que vocês vão me ver aqui, por quê? Porque nós estamos, com uma deficiência enorme, de colaboradores, e nessa oportunidade, que o pastor está dando aqui, eu quero pedir para os irmãos, olhem essas fotos, e dar uma análise, você que está parado, você que é irmão, você que é mãe, venha nos ajudar, a trabalhar, a dar continuidade, nesse trabalho aí, a melhorar esse trabalho, esse trabalho poderia estar, muito, mais à frente, do que está hoje, mas infelizmente, por falta de parceiros, de colaboradores, nós estamos, com a dificuldade, nós temos dez pessoas, que nos ajudam hoje, hoje nós precisamos, com o número de crianças, que nós temos, a gente precisa, no mínimo, de trinta pessoas, de trinta, eu, a minha sala, só eu que sou o monitor dela, o ano inteiro, eu não tenho colega, que para me ajudar ali, nas outras salas, a gente ainda consegue dividir, mas na minha sala, não, por isso que eu não assisto, os cultos de domingo, tá bom? E antes de falar, do evento do dia 12, eu quero, fazer um lembrete, aqui os irmãos, é o seguinte, nós temos, três probleminhas aqui, primeiro, já foi dito, das outras vezes, e eu, eu preciso falar de novo, irmãos, porque isso, realmente nos incomoda, é, esse portão, da minha, os portões, na verdade, eu quero, gostaria de pedir, para que os diáconos, fechassem, aquele portão ali, e esse portão aqui, também, ele vai permanecer fechado, por quê? por questão de segurança, uma vez, um elemento, me disse assim, ah, irmão, você chegou na igreja hoje, quer mandar na igreja, não, nunca quis mandar na igreja, é por, só por questão de segurança, uma criança, de dois, três anos, se ela sai, aí, a gente não vê, acontece alguma coisa, sai para a rua, e, a gente vê tantos absurdos, acontecendo, há poucos dias, em São Paulo, uma garota, de seis ou sete anos, ela foi raptada, de dentro da igreja, de dentro de um culto evangélico, de dentro da igreja, isso não é impossível, de acontecer conosco, e a Bíblia diz, que a gente tem que vigiar, eu não quero que aconteça, para depois, eu ir trancar os portões, irmão, então, eu quero que os irmãos, compreendam a gente, os portões, vão permanecer fechados, nós temos crianças, às vezes, chegando, oito e quinze da noite, eu gostaria de, pedir para os pais, que colaborasse conosco, oito e quinze da noite, já é um horário, que atrapalha, e o seu filho, perde a essência, do trabalho, todinho, quando ele chega lá, ele já perdeu, no mínimo, 45 minutos, de trabalho, ele já perdeu o culto, e sem falar, que ele vai, vai criar aquele crente, né, mal acostumado, se você não tomar, esse cuidado, não der testemunho, o seu filho, ele vai, vai ser um crente, um pouquinho, relapso, nós temos um segundo problema, a presença dos pais, lá no fundo, nós temos um sistema, que a gente organiza, as salas, lá no fundo, a gente anota, o nome dos pais, né, que deixam seus filhos, principalmente, os que, que requerem mais cuidado, que são as crianças, de um a três aninhos de idade, esses, a gente tem o nome dos pais, se porventura, acontecer alguma coisa, com o seu filho, nós temos uma comunicação, com o pessoal do som, e aqui no telão, sai o nome do seu filho, o nome da mãe, para você comparecer lá no fundo, então não há necessidade, de você ficar lá, na sala de um aninho, a três, ainda a gente abre uma exceção, porque até a criança, se adaptar com o ambiente, a gente ainda compreende, a presença dos pais ali, a partir dos três anos de idade, não tem, irmão, por que você ficar lá no fundo, e você nos atrapalha, por quê? Porque eu tenho que interromper o culto, que eu estou fazendo ali, para ir abrir portão para você, ou fechar o portão para você, que esse portão não pode ficar aberto, porque a gente tem som, as crianças, elas cantam, elas fazem muito barulho, e esse barulho vem para cá, atrapalha um pouco a igreja, e o barulho daqui, às vezes também vai para lá, então a poluição sonora, ela é fora do padrão, então atrapalha, eu gostaria de que os irmãos entendessem, e usassem um pouco do bom senso, e nos ajudasse nesse sentido, evitasse o máximo, de ir lá no fundo, a não ser que você for chamado ali pelo telão, aí sim você deve comparecer lá, o seu filho está muito bem cuidado lá, mas se porventura você não confiar nas pessoas que ali estão, você pode ficar com ele aqui, não tem problema nenhum, você não é obrigada a levá-lo lá, mas se levar lá, pode ficar tranquilo, que seu filho está sendo muito bem tratado ali por nós, qualquer queixa que os irmãos queiram fazer, que pode acontecer, nós estamos trabalhando com seres humanos, os irmãos podem nos procurar, e a gente então vai tomar as providências, vai verificar o que de fato pode ter acontecido, tá bom? Bom, vamos lá para o dia... Então, no dia 12 nós vamos realizar esse trabalho, aí eu quero contar com a presença, primeiro lugar, irmãos, a presença dos pais aqui é fundamental, porque eles vão adorar a Deus, e que vão? A gente está falando para eles que é para adorar a Deus, e tudo mais, mas a sua presença aqui é indispensável, eles vão vir adorar a Deus, mas eles vão querer fazer, tudo que eles vão fazer aqui, eles vão querer fazer para que você assistam eles aqui, e depois, obviamente, elogiem eles, Então, eu quero contar com todos os pais aqui, nós vamos procurar fazer um trabalho, se possível, você puder trazer os avós, os titios, os primos, vocês poderão trazer também, nós gostaríamos de ver essa igreja lotada, porque de qualquer forma, nós vamos fazer aqui um trabalho evangelístico, então, o trabalho também vai ser para as pessoas não convertidas, e a gente acredita que Deus estará presente, de repente, poderá até o Espírito Santo fazer a obra de Deus aqui, e eu quero que os irmãos orem muito por esse trabalho, porque nós, esse trabalho tem essa característica, de evangelização, de levar a mensagem, eles já estão sendo instruídos por nós ali, pelos monitores, e já estão sendo convencidos de que o trabalho, o trabalho vai ser para evangelizar e para adorar a Deus, então, não há nenhuma restrição de pessoas que você possa trazer aqui, tragam quantas pessoas vocês quiserem, os avós, principalmente, que adoram ver os netos, os titios, podem trazer, o convite está estendido a todos, e esse trabalho é a nível setor, os irmãos do setor, se tiver alguém aí, o trabalho é a nível setor, nós estamos convidando a todas as congregações para estarem conosco aqui, também, para cultuar e adorar a Deus neste dia, e nós vamos fazer aqui, irmãos, uma coisa que nós nunca fizemos nesses três anos, e o pastor abriu esse espaço para nós aí, na questão financeira, nós vamos ter alguns custos, tudo isso que vocês viram aí, nas fotos, até hoje, isso não atingiu o seu bolso, foram pessoas, amigos, irmãos, colaboradores, que nos ajudaram, e nós conseguimos esse equipamento de som, microfones, e tudo que você viu ali, algumas coisas que nem estão ali, que você nem imagina que nós temos, e nós conseguimos, graças a alguns irmãos que nos ajudam, colaboram conosco, porém, esse trabalho do dia 12, é um trabalho diferenciado, ele requer um pouco mais de recurso, e nós estamos muito próximo desta data, então nós gostaríamos de contar com os pais, nós vamos fazer um trabalho aqui no próximo domingo, e eu gostaria que você viesse preparado, para este dia, é isso, pastor? É, eu gostaria que você viesse preparado, para o próximo culto de domingo, domingo que vem, viesse aí, munido da sua carteira recheada, para nos ajudar, nesse trabalho, é um trabalho que vai nos custar alguma coisa, a igreja já está nos ajudando, e ainda assim, nós vamos comprar umas fantasias, nós vamos fazer umas apresentações, é que eu não quero revelar muito, senão vai acabar a graça, mas a gente tem um, vem trabalhando com eles aí, para fazer um trabalho muito bonito, um trabalho, onde os irmãos vão, com certeza vão gostar muito, e Deus vai ser glorificado aqui, porque é esse, é essa a nossa intenção, é para isso que Deus nos chamou, Ele nos chamou para, adorar, e contribuir com as crianças, ensinar as crianças, a adorar a Ele, a servir a Ele, e a entender, as coisas de Deus, eu vou aproveitar aqui, pastor, eu vou ter que tomar um tempinho, mas eu vou ler aqui para os irmãos, alguns temas que nós abordamos esse ano com eles, que é importante que você saiba pai, nem que você saia daqui atrasado um pouco hoje, nós selecionamos aqui uns temas, mais importantes, que nós classificamos como importante, nós falamos com eles sobre missões, ofertas e dízimos, nós temos crianças que dizimam hoje, esses dízimos, esse dízimo das crianças, eles são direcionados direto à secretaria da igreja, eles não ficam para o departamento infantil, porque é o dízimo, nós falamos com eles sobre missões, ofertas e dízimos, sobre a fé, a importância da fé, aonde a fé nos leva, por que nós temos que ter fé, por que não temos fé, o que acontece, como adquirir a fé, nós falamos com eles sobre isso, no livro de Hebreus, Lucas, Romanos, por ali os irmãos vão encontrar muitas coisas, que falam sobre fé, salvação, armadura do cristão, e todas as armas, sal da terra, luz do mundo, amor, amor de Deus, amor ágape, por que devemos amar, batismo nas águas, que era muito importante, as crianças confundiam algumas coisas, e nós graças a Deus conseguimos falar com eles, sobre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo faz em nossa vida, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, qual a transformação divina, na nossa vida, isso nós conversamos já com eles, e um tema que foi, eles, eles levantaram, e nós fomos buscar conhecimento, e direção de Deus, para falarmos desses temas aqui, que eu gostaria que você ficasse, muito atento, porque foram as crianças, nós interrompemos a nossa programação anual, para abrir esse espaço, para falar desses seguintes temas aqui, festa junina, carnaval, muita criança que me abordou, e fizeram várias questões sobre o carnaval, Halloween, São João, São Cosme e Damião, e falamos também sobre obediência a Deus, obediência aos pais, esses foram os temas mais, que nós selecionamos aqui, que nós falamos nesse ano de 2012, com todas as crianças, e é isso aí irmãos, eu já tomei muito tempo, e volta, nós vamos fazer um sorteio aqui, aqui está o nome dos pais, das crianças que estavam lá no fundo hoje, seu nome está aqui, nós vamos sortear esse livro aqui, que é uma doação do departamento infantil, esse livro é muito importante, se você for sorteado, leia esse livro atentamente, o nome dele é assim, O Poder dos Pais que Oram, O Poder dos Pais que Oram, esse livro é muito importante, é um livro didático, muito bom de ler, tem também para infantil, O Poder da Criança que Ora, eu dei para minha filha, é um livro, eu li o livro, é muito bom, é didático, para criança é espetacular, O Poder da Criança que Ora, tá bom? Então nós vamos fazer esse sorteio aqui agora, e eu vou escolher um nome aqui, e você vai levar esse livro para casa, mas se você for sorteado, leia o livro, se você não for ler, devolva ele, que a gente vai sortear um outro nome aqui, para que essa pessoa que pegar, leia realmente, Eliane Silva, Eliane Silva, não colocaram o nome da filhinha aqui, é sua mãezinha? Cadê ela? Cadê a mãezinha? Não veio, e o pai? Ah o pai, vem cá pai, faz favor, eu vou entregar nas suas mãos, porque é dos pais que oram, é o pai e a mãe também, estão envolvidos nisso aí, Deus abençoe meu irmão, leia esse livro, tá? Leia esse livro, que o irmão vai, vai gostar muito, e é isso aí meus irmãos, eu agradeço pastor, a oportunidade, e peço desculpas aí, pelo tempo tomado, Amém meus amados, dois minutos só, mas não mais que dois minutos, nós vamos terminar, meus amados, é isso aí, domingo que vem, domingo que vem, nós vamos fazermos a oferta, para o departamento, e os irmãos que sentirem, pastor, quero sentir de Deus, dar 100, 200, 300, que eu sei o que sentirem de Deus aí, meu amado, investir em criança, é o melhor investimento, ok? Terça-feira pastor, vai estar um pastor, pregando aqui no ciclo de oração, todas as irmãs, irmãos estão convidados, para estarem aqui, terça-feira, quarta-feira o culto de milagre, pastor Francisco Barro, Francisco Barro, não é? Francisco Barro, vai estar ministrando, a palavra do Senhor, sexta-feira o nosso culto, eu vou dar continuidade, aqui a estuda, comecei sexta-feira, sexta-feira, domingo, é, a oferta, e, amados, nós vamos, eu quero só, pedir um negócio para os irmãos aqui, ó, tem muitos irmãos que estão me cobrando, que eu vejo vocês a prova aqui, nós fazemos aqui, um casamento coletivo, casamento, uma cerimônia coletiva, o que que é isso? Tem muitos irmãos que aceitou Jesus, um casou na igreja, o outro se amigou, depois casou, e, aquela salada, pessoa, aquela salada que vocês entendem, né, maracujá com mamão, mamão com melancia, é maracujá, entendeu? E alguém, pastor, eu quero casar, eu queria casar na igreja, que eu acho que, entendeu? E eu vou fazer um, nós vamos fazer uma festa de arromba aqui, irmão, eu sou festeiro, viu? Sou festeiro, e nós vamos fazer um casamento coletivo aqui, nós vamos fazer, vai ser um padrinho, para cada, para cada, senão, isso aqui não vai caber a ninguém, vai ser a nível do setor, eu vou fazer uma cerimônia, quem quiser vir de vestido preto, vem de vestido branco, de vestido amarelo, vem de grinalda, vem o jeito que quiser, entendeu? Vamos estender um tapetão vermelho, igual o casal, como é que é? Igual o encontro de casal aqui, tapetão vermelho, e nós vamos fazer, o que vocês acham? Vou fazer uma cerimônia, para todos eles, abençoar a vida de cada um, orar por eles, e depois eu vou estar estudando a data, e nós vamos fazer, esse negócio aqui, vocês aprovam assim ou não? Depois nós fazemos uma janta legal ali, e vocês vêm assistir, ok? Vai ser uma festa, viu? Vou fazer a nível do setor, esse negócio aí, amém irmão? Amém! O que mais? Encerra, vou descer aqui embaixo, que eu tenho uma revelação, vou falar para vocês, Meus amados, amanhã, eu queria pedir, 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 eu vou pedir, amanhã, eu queria pedir atenção dos irmãos, pastor Dionísio, pede amanhã, para os irmãos puderem, amanhã vai ter uma reunião, aqui, quem sabe a chaca do Silvio, ali onde é que vai ser? Onde é que é? A chaca do Silvio é reta aqui, depois do asfalto, depois do asfalto, acabou o asfalto, você já vai ver, é uma quadra, é uma quadra, é nessa rua direto, não é? O que que o pastor Dionísio, oi? Passa Taquarau, passa, bosta da esperança, é reto, aqui ó, essa rua direto aqui, não tem, não tem, se você fechar o olho, você pode saber que você vai sair lá, não tem, antes como você errar, direto, o que que o pastor Dionísio quer irmão? E eu quero, vocês sabem, vocês sabem, vocês me conhecem, vocês me conhecem, tá? Então eu quero que os irmãos, se puderem me ajudar.